E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês novas formas supremas e também como seria esses supremos, tá? De áreas que não tiveram a sua forma suprema no Ben 10 Supremacia Alienígena. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom galera, que a grande parte da comunidade de Ben 10 é extremamente criativa, isso todos já sabem. Mas o que alguns não sabem é que o canal E.N Nexus, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Fez várias transformações supremas próprias, tá? E em vídeos. O link no canal dele vai estar aqui na descrição, tá? Isso meio que é um tipo de correção pra supremacia, afinal a lore-chave de supremacia é o Supremo. Mas o fato de ter poucos supremos mostrado, mano, é decepcionante. Ainda mais sabendo que qualquer DNA pode ser submetido a função evolutiva como confirmado pelo Derek. Então é um dissenso comum a vontade que os fãs tinham de ter visto mais supremos em ação. Então bora ver como são essas tais transformações supremas. Bom rapaziada, então primeiramente aqui vamos falar sobre o Gosma Supremo. Bom pessoal, esse Gosma Supremo tem um contexto muito interessante. Gosto de ver como ele está sendo usado contra o Vilgax. Bem, dá pra perceber que agora ele está mais sólido e na cor âmbar. Imagino eu que ele deve ter poderes mais sólidos e também pode armazenar coisas por muito tempo. Como o âmbar mesmo. O âmbar é uma resina fóssil muito usada para manufatura de objetos ornamentais. E vai deixando aqui pessoal nos comentários o que vocês acham, tá? Poderes também relacionados a essas novas formas supremas. Em seguida aqui rapaziada, vamos falar agora sobre o Artrópole Supremo. Bom, esse Artrópole Supremo ele está esverdeado, aparentando estar mais resistente. Agora ele tem garras de caranguejo similar ao Pokémon Scizor. Além disso, ele tem uma espécie de mancha verde na cabeça. Não sei o que isso seria, tá? Talvez seja um olho ou um glóbulo que auxilia ele fazer alguma coisa. Bem, imagino eu que o Artrópole Supremo tem que ter o casco bem rígido, fechadinho, né? Já que o cérebro amostra uma das principais fraquezas do Artrópole convencional. Logo, o Alien em milhões de anos teóricos no pior cenário possível teria de passar por alguns perrengues muito loucos que fariam perder essa tal fraqueza. Imagino eu que essa espécie de mancha verde é o que proporcionaria o imenso poder elétrico sem ter a fraqueza atingida para esse Artrópole Supremo, tá? Em seguida aqui rapaziada, vamos falar aqui sobre a versão do Arraia Jato Supremo, tá? Bom, ele também fez essa versão que, cara, ficou muito maneiro. Eu vou estar deixando aí as transformações dela em vídeo aqui para vocês, para a gente dar uma boa analisada aqui. Bom rapaziada, então agora vamos falar aqui sobre o Arraia Jato Supremo. Sabia que há muitos seres que acham o Arraia Jato um alien irritante? Não sei se é pela voz ou aparência, mas ele tem essa fama. Esse Supremo, então, tira a boca dele, então há três hipóteses. Que ele não pode falar, mas evoluiu para uma comunicação de líbias aéreas. Tipo, a espécie dele se comunicaria por determinados movimentos que eles fizessem no ar. Ou é que ele pode falar emitindo ondas sonoras ou telepaticamente. Eu acredito mais na segunda opção, embora seja bem intrigante se ele realmente não pudesse falar. O que é mostrado para a gente é que ele solta um blaster de Neurochoque da Krista e de uma forma mais condicionada e poderosa. Agora os blasters são azuis e ele pode destruir as mãos do Armageddon em segundos. Nenhum gigante somado com o contratempo tiveram poder para quebrar rapidamente. Então devemos levar em conta que o Arraia Jato Supremo seria extraordinariamente poderoso. E obviamente a velocidade já absurda teria de ficar mais absurda ainda. Em seguida aqui rapaziada, vamos falar sobre o Cromático Supremo. Bom, percebe-se que todos os Supremos que ele fez não mudam drasticamente o design. Pois em Alien Força e Supremacia, a lore era essa. Simplicidade. Gosto de imaginar o Cromático Supremo, afinal, mano, coitado do Cromático. É um alien pra lá de poderoso, mas nunca teve um destaque enorme. A forma suprema pra ele corrigiria isso. Seria legal vermos uns poderes inexplorados que o Tetraki disse que o Cromático tem. Sendo usado pelo Cromático Supremo de maneira ainda mais fortificada. Isso teria sido surpreendente porque iríamos conhecer mais do Cromático e de quebra ver esses poderes em um nível mais tunado ainda. Sobre o design dele, ele aparente está mais brabão assim, né? E as cores do silício dele mudam. Então é de se assumir e, na verdade, isso é meio óbvio que ele ficaria mais resistente. Com toda certeza, pessoal, se o Cromático Supremo tivesse aparecido e mostrado todo o seu poder e potencial, ele estaria disputando vaga do Top 3 Supremos mais poderosos. Agora aqui, pessoal, pra finalizar, vamos falar sobre o Alien X Supremo, tá? O nosso querido Alien mais poderoso do universo de Ben 10. Bom, rapaziada, sendo sincero, curti muita aparência não, tá? Embora funcione, afinal, tem que ser simples. Em instantes, ele derrota o Agregor e salva todo mundo, dando a entender que a Lord desse Alien X Supremo é ter a mentalidade equilibrada. O Alien X é semi-onipotente. O Alien X Supremo teria sua semi-onipotência aumentada. Ele poderia ter muitas limitações. A questão chave é que, para o Alien X Supremo acontecer, todos os sapiens celestiais teriam de concordar. Afinal, isso gastaria energia demasiadamente. A própria Main of Action disse que os sapiens celestiais podem se tornar oniscientes. Mas isso é algo que nunca aconteceria, porque pode danificar o universo. O Alien X Supremo é a mesma coisa. Eles têm o poder de se auto-evoluírem e ficarem ainda mais poderosos. Mas fazendo isso, desastres poderiam acontecer. Não é provável que eles negariam o Alien X Supremo e não deixaria isso acontecer. Mas suponhamos que eles deixassem. Aí poderia ser que nem aí no vídeo. É confirmado pelo Duane que a mãe sapiens celestial estava ciente de que o Ben, a Gwen e o Kevin, o Agregor Supremo, estavam em suas mãos. E ela estava debatendo sobre o que fazer com eles. Então no vídeo podemos imaginar que ela teria entendido que o Agregor queria absorver o bebê e mandou telepaticamente o pedido a todos os sapiens celestiais. Aí o Ben viraria o Alien X e depois o Alien X Supremo. E o pedido da mãe celestial seria deixar o Alien X Supremo acontecer. E dada a situação, eles concordariam. Mas é o que eu disse antes. É muito mais provável que não. Afinal, a situação ali poderia ser resolvida de inúmeras maneiras mais fáceis, sem precisar do Alien X Supremo. E a própria série mostra isso e o Kevin Supremo resolveu essa parada. O Alien X Supremo conseguiria fazer coisas as quais os sapiens celestiais precisam de outros sapiens celestiais para fazer. Como sobreviver à destruição universal. Logo, é de se entender que somente em situações assim que os sapiens celestiais concordaria que o Alien X Supremo poderia dar as caras aí. E aqui é a confirmação da May Affection falando que os sapiens celestiais podem se tornar oniscientes. Mas não fariam isso. Bom, rapaziada, eu estou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Também comente aqui embaixo, tá, pessoal? Suas opiniões aí sobre esses novos Alien X Supremos. E também quais Aliens aí que vocês queriam ver aí na forma suprema. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. E fui! E aí, Cone? Sou Supremo, vai cair perante ao funcionário mais forte. Eu sou evoluído, recomendo que se afaste dos mais discos. Tem de aplicação com o controle do som, o que seria do seu jeito? Eu sei que prometi, mas irei fazer o certo. E agora eu confesso, soube aquela promessa, pois é, mentira. Isso precisa acabar aqui. Só um de nós irá sair ileso. E eu jurei que não vou desistir, vou fazer do seu jeito.